A Universidade Estadual aqui do nosso estado, de Santa Catarina, abriu hoje as inscrições para o vestibular de verão, os interessados em ingressar no ensino superior já no próximo ano. A Dani Secom vai trazer detalhes para a gente ao vivo agora, o Alexandre Mendonça vai trazer os detalhes para a gente ao vivo agora. Oi, Xande, desculpe. Conta mais, tem muita gente esperando essa possibilidade para poder ingressar no ensino superior, né? É verdade, quem tem esse sonho, né, para ter mais chances aí também no mercado de trabalho, mais oportunidades, as inscrições começam hoje a partir das 5 horas da tarde, hein? Mas as pessoas, claro, já podem entrar no site udesc.br, já para conferir ali os cursos, o número de vagas também de cada curso, a lista, né, daquelas obras literárias que são solicitadas lá na prova presencial e também, claro, aquelas informações sobre a taxa, né, de matrícula na hora de fazer também a sua inscrição. Lembrando que as inscrições, para quem vai fazer, por exemplo, a prova presencial, vai até dia 31 de outubro. Quem vai fazer a sua inscrição pelo histórico escolar do ensino médio, as inscrições aí você tem mais tempo, vai até o dia 10 de janeiro do ano que vem, de 2024. Mas você já pode, claro, entrar então no site. Lembrando que as inscrições só começam a partir das 5 horas da tarde, hein? E são nessas praticamente três modalidades de inscrição. A primeira é justamente pela prova presencial ou então a segunda pelo histórico escolar e a terceira forma é você escolher as duas formas ao mesmo tempo, que aí você tem mais chance também de ingressar num curso superior da Universidade do Estado de Santa Catarina ao DESC. Então as inscrições estão abertas agora hoje, até a partir das 5 horas da tarde e vão até dia 31 de outubro. Volto contigo, Polito. Valeu, Xande. Obrigado. E eu amo.